Pessoal, para o Velho Tom Braga, lá em Jucar, Cariré. Toda a galera, olheu! Mando mensagem, você visualiza, e você não responde, e se quer machucar, machucar, mas depois facilita, e desse jeito você vai acabar com a minha vida. Mando no bar, puxe uma moda, que hoje eu vou empriagar, e desse mais uma cerveja, hoje não tem saireira, traz cachaça pra minha mesa. Mando no bar, puxe uma moda, que hoje eu vou empriagar, e desse mais uma cerveja, hoje não tem saireira, traz cachaça pra minha mesa. A mais de uma semana que eu estou te ligando, e você não me atende, te mando mensagem, você visualiza. Mas você não responde, e se quer machucar, machucar, mas depois facilita, e desse jeito você vai acabar com a minha vida. Mando no bar, puxe uma moda, que hoje eu vou empriagar, e desse mais uma cerveja, hoje não tem saireira, traz cachaça pra minha mesa. Mando no bar, puxe uma moda, e desse mais uma cerveja, hoje não tem saireira, traz cachaça pra minha mesa. Beleza! Abraço, graça, caixa, lá em Bucano, toda a família caixa, em breve estaremos aí no campo, ao vivo! Abraço! 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 Abraço!